Música 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 E aí minha galerinha, terceiro e quarto ano, bora lá fazer mais uma aula do professor Já vamos lá no aquecimento, vamos lá batendo os pezinhos Fizando, soltando, corpinho soltinho Música Vamos pisar um pouquinho lá para frente Música Música Pocinho lá para trás também, pezinho Música 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 Pai rola na barzinha lá, ó Flexionando o joelhinho Bracinho soltinho Música Põe a mãozinha lá no ombro, leva o ombro para frente e para trás Música Música Aí trocou a outra mãozinha Música 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 Relaxa o bracinho Vamos girar, ó Música 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 Escrofou o outro ladinho Vamos lá nas perninhas Esquecer um pouquinho lá a perninha Abarir um pouquinho Vamos sentar lá em cima do caldo Tira a pontinha de perna lá Põe o dedo no chão para apoiar Pega lá na pontinha do pé Aí põe as duas mãozinhas lá no chão Vamos trocar de lava Vai lá, pô, do lava, a mesma coisa Vamos lá Aí vamos voltar, põe as mãozinhas no meio Volta lá no meio Põe as duas mãozinhas lá na pontinha do pé Vamos subindo, mas deixa a perninha lá pertinho Ponta, calcanhar Ponta, calcanhar Ponta, calcanhar Relaxa a perninha Dá um girinho lá na cabeça Para lá para o outro lado Vamos começar a nossa aulinha, tá galerinha? O senhor vai fazer um passinho bem passinho Espero que vocês pratiquem aí, tá bom? Coisinha bem simplesinha Vamos começar com o postulinho lateral Pisa lá Pisa Puxa o pezinho Pisa para o outro lado Puxa Pisa Puxa Essa é a outra pontinha do pé Fica melhorzinho para você puxar Tá? Então, pisa Agora que eu vou trocar o pezinho Assim, ó Pontinha Puxa Pisa Pontinha Puxa Um pouquinho mais para a veste Para a cabeça sentar um pouco de velho Vamos lá Pisa Pega o pontinha do pé Puxa Pisa Puxa Pisa Puxa Sempre a outra pontinha do pé tem que estar erguidinho É o melhor movimento Fazemos a mesma coisinha para o outro lado Pisa Pega a pontinha Puxa Pisa Pega o pezinho Pontinha Puxa Pisa Pega Puxa Pega 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 Passinho, passinho, né? Simplesinho Aí leva mais a mãozinha aí, tá bom? Tá bom Mãozinha Leva o pezinho lá Pisou Pisou Ed, puxa Pisou mãozinha Ed, puxa Mãozinha Ed, puxa Pisou mãozinha, Ed, puxa Sempre que hora você pisar o pézinho lá Leva a mãozinha para frente Vamos fazer a mesma coisa do outro lado Pisou mãozinha Ed, puxa Pisou mãozinha, Ed, puxa E aí você pode também fazer um movimento igual que você estivesse Puxando alguma coisa assim Tá? Mãozinha fechadinha Puxa Vamos lá Pisa Puxa Pisa Puxa Pisa Puxa Pisa Pisa Puxa Pisa Puxa Mesma coisa do outro lado Pisa Puxa Pisa Puxa Pisa Puxa Pisa Puxa Puxa Difícil? Não, né? Não é uma coisa difícil É uma coisa mais de marcaçãozinha Memorização Legal? Vamos tentar fazer mais uma vez Acompanha aí O professor vai fazer aqui O professor vai contar de 5 a 8 Chegar no 8 e a gente começa Beleza? Basinha do lado Lateralzinho Pézinho junto Legal? Vamos lá O professor vai começar a contar 5, 6, 7, 8 Pisa Pisa Puxa Pisa Puxa Vamos tirar lá para o outro ladinho Já pode estar assim lá Pisa Puxa Pisa Puxa Puxa Essa é uma vasinha legal para vocês If estão brincando aí em casa Não é difícil, tá legal? Depois que você se pegar ela Vocês vão brincar Valeu só o transporte, entendeu?